Mão Cláudio Epístola do apóstolo Paulo, destinada aos romanos. No capítulo de número 5, 5 da epístola do apóstolo Paulo aos romanos, a justificação pela fé e paz com Deus. Epístola do apóstolo Paulo aos romanos, capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência é a esperança. A paciência é a experiência. E a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sob muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém! Aqui, irmãos, existe uma verdade doutrinária profunda e muito bonita. A justificação pela fé. É isso que Paulo explana com bastante propriedade. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se os irmãos pararem e colocarem atenção, ficaria uma pergunta no ar. Deus fez a terra, colocou aqui os homens, certo, ele colocou uma gente estranho no Éden, mas só um, estava prefigurado como a árvore da ciência do bem e do mal. E de onde vieram, então, os espíritos que hoje atormentam os homens? Acerca do qual Paulo fala com precisão. Os espíritos dos ares, potestades, quer dizer, exércitos que andam na atmosfera terrestre e andam por todo o planeta, atormentando, fazendo com que as pessoas se sintam mal. O Senhor Jesus, algumas vezes, expulsou, expeliu esses espíritos, os quais bradavam e confessavam a sua divindade. Como começou isso? Aqui tem a informação do começo e da solução. Porque quando Adão pecou, ele saiu da proteção divina. Ao sair da proteção divina, o ambiente aqui ficou carregado. Logo, seu filho Caim matou seu irmão Abel. Outra grande brecha se abriu. A terra foi manchada de sangue. E foram tantos pecados que Deus chegou a irritar-se de tal maneira que a ira dele se acendeu e ele falou para Noé, eu não suporto mais ver tanta miséria debaixo do sol. Eu vou destruir toda obra que eu construí. Construí uma arca e vou fazer com que a minha ira se descanse nos homens. Os irmãos já conhecem bem? todos os homens morreram, menos Noé, mais sete almas. Mas a semente do mal estava em Adão, passou para Caim, passou lá dentro da arca de Noé, tinha um filho de Noé que a semente do mal estava nele. Os irmãos percebem que voltou a estacar zero supostamente com Noé, mas novamente o problema ressurgiu. E a questão é essa, quando o homem pratica pecado, ele pode até não concordar, ele pode até não conhecer isso, mas ele aos poucos vai se fazendo prisioneiro da morte. Quando o homem peca, ele está negociando com a própria morte. O pecado é o salário dele e a morte. Quando as pessoas vão pecando, sabe o que está sendo feito ali? Leiam depois Apocalipse. A alma dele está em negócio. E o corpo também. Lá no Apocalipse fala assim, ai daquela grande cidade, porque ela caiu. Os mercadores da terra lamentam sobre essa grande cidade que mercadejava mercadorias de ouro, de prata, cinamão, mirra. E lá na frente fala assim, e mercadorias, e fala, e corpos de homens e almas. Essa grande cidade, chamada espiritualmente, Babilônia, que é o sistema mundial sobre o qual reinam os espíritos dos ares. Aqui, a prática do pecado é algo tenebroso demais e que, lamentavelmente, as pessoas não percebem o que se passa. Paulo, numa das cartas, não me lembro qual, ele fala assim, fomos vendidos sob o pecado. Porque na medida que a pessoa peca, e não se arrepende, e não muda seus hábitos, e não retrata-se com Deus, a força das trevas vai adquirir autoridade sobre aquela pessoa. Até o ponto que ela se carrega de tanta iniquidade, se ela morrer e tombar naquele jeito, ela não se levanta do lado do Senhor. Por quê? Porque a sua alma foi negociada. O preço do pecado é a morte. O preço da obediência é a justiça da palavra. Irmãos, você entende isso? Qual que é o grande problema do pecado? O grande problema do pecado é que a pessoa vai aos poucos se afastando. Sabe o que significa pecar? Pecar quer dizer, na acepção da palavra, errar o alvo. O alvo do homem é Deus. Para onde nós devemos preferentemente caminhar. Quando a pessoa começa a se dar a prática do pecado, ela erra o alvo. E ela cumpre nela o que está escrito que o Senhor Jesus falou. Porfiai, ou seja, lute, insista, para entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado. porque, olha, a porta que leva aos abismos é muito larga e a estrada é bem larga. Mas para entrar no céu, a estrada é apertada e a porta é estreita e poucos passam por ela. Irmãos, compreendem? porquê que Cristo veio aqui nos resgatar. Sabe o que que é resgatar? É tirar alguém de uma cadeia, de uma prisão ou de uma sentença. Nós estávamos todos destinados ao matadouro espiritual. Paulo faz essa confissão. Todos pecaram, todos juntamente se fizeram inúteis. Não há nenhum, nenhum sequer, nenhum homem que fosse achado nele a integridade tal que ele pudesse ser uma trombeta viva, imaculada e acordar os povos. Os profetas eram santos, mas não acordavam os povos. A lei era boa e a lei trouxe um problema. Porque a lei descobriu diante dos homens a gravidade do pecado. Deus abomina o pecado. Ele não abomina o pecador, mas o pecado ele abomina. E ele quer que todo homem tenha horror ao pecado. Ele quer que o homem quando a mulher quando vai conhecendo a ele olhe para o pecado e tenha nojo. Tenha aversão ao pecado. Isso é o processo de santificação. Santificação é nós adquirirmos as características de Cristo para dentro de nós. Até chegar ao ponto que na nossa caminhada nós estejamos parecidos com ele e menos parecidos com nós mesmos. Por que irmãos? O pecado em si Ah, mas eu posso pecar e depois me arrepender. Nós não estamos entrando nessa esfera. Tá bom, pode arrepender. A questão toda é que nós temos que ter a compreensão desse mal e nos apartarmos da prática do mal. Quando nós nos apartamos da prática do mal, nós abrimos espaço para que o bem tome conta de nós. Os irmãos entendem? Na medida que você começa a se apegar a Cristo, ele começa a transferir para você o que é dele. Até que nós sejamos de alguma maneira transformados em essa regeneração. Porque nós somos justificados. Nós não somos justos de nós mesmos. A nossa justiça é emprestada. A nossa justiça está em Jesus. Todas as vezes que nós falhamos, a justiça dele responde por nós. Como se em nós a luz dele brilhando ofuscasse a nossa miséria pessoal. E se nós conseguirmos colocar em nós o que é dele, vai chegar um ponto que as nossas misérias vão nos deixando. As veredas do justo são, sabe como está escrito? São como a luz da aurora, que vão brilhando mais e mais, até se tornar dia perfeito. A irmã não quer ser um dia perfeito, arrancar de você todos os pontos que te fazem sentir menor, de alguma maneira acusado. Cristo te abre uma perspectiva de conhecer a graça na profundidade da justificação. É de você poder entrar dentro do santuário da oração e sentir, como foi falado aqui, a virtude do Espírito Santo ser ministrada em você. Você sentir a alegria de estar vivo. É quando você orar, você sai da oração, você está aliviado. Deus passou por mim com sua virtude. Eu sinto o Senhor em mim. É isso que é a graça. Eu vejo aí a teologia de alguns falando graça é perdão imerecido. É uma tradução de dicionário. Graça é o poder de Deus operando dentro de nós. Graça é o Espírito de Deus vive em você te agitando, te arrancando da mão do pecado, é te empurrando na direção do céu, é te fazendo orar pelo seu irmão, pela sua irmã, é levantar de madrugada e orar para o ministério, para a sua filha, para o seu filho, para o seu vizinho, é gritar socorro, aonde tem poder, aonde tem resposta. Glórias a Jesus Cristo. Oxalá que essa palavra desperte alguém hoje aqui, e remotamente aonde você esteja. nós somos chamados para ser santo, o homem muito sábio, pode ser o homem mais iluminado do mundo, irmãos, não basta, nós temos que ser santo, nós temos que ter a mão limpa, o coração puro, foi para isso que Cristo morreu, para te transformar, quantas vezes, você não sabe, quantas vezes, o inimigo ficou envergonhado, o senhor esfregou, o seu testemunho na cara dele, passou tudo isso e continua gostando de mim, porque ele gosta de mim, ela gosta de mim, somos até objeto de disputa, sabia que Jó foi objeto de disputa, ele nem sabia? A graça do Senhor Jesus, é o que Paulo fala, eu sou menor de todos os apóstolos, eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo, era Paulo falando de si mesmo, um reconhecimento no espelho da sua consciência, mas também ele era um homem franco e honesto, contudo, eu quero falar uma coisa para vocês, trabalhei mais do que todos esses apóstolos aí, mas não fui eu não, foi a graça de Deus que está comigo, porque ela não foi vã, ela deu fruto, glórias ao Senhor Jesus Cristo, a graça de Cristo tem que dar fruto em nós, transformar nosso ser, mudar nossa essência, mudar nossa natureza, o jeito de falar, o crente transformado, até o jeito de ele falar, esse homem é crente, você pode ver, o jeito de falar, nosso, denuncia quem nós somos, pedanou um bocado com Jesus Cristo, quando ele começou a falar lá, é só para a gente ter uma ideia, vamos supor que fosse hoje, irmão, vão lá, se Deus preparar, eu vou, se aceitam, ah, isso é crente, é crente, Pedro começou a conversar, você fala igual aqueles discípulos de Jesus, você é crente também, a fala dele começou a denunciar, não foi o sotaque, não foi o sotaque, foi, ah, ele aprendeu a falar como Jesus, você não quer aprender a falar como Jesus? Aprender a sentir como Jesus? Ah, reagir como Jesus reagiu, mudo como um cordeiro diante do tosqueador, ele podia derrubar o céu inteiro sobre a terra, ele podia explodir os planetas, ele não abriu a boca, abaixou a cabeça, Herodes nem sabe como era a voz de Jesus, a tua causa, Cristo responderá por você, ninguém te amarrará no inferno, quando Cristo te deu carta de soltura, eu sinto o Espírito de Deus me trazer aqui, pode crer nisso, oh irmão, irmã, Cristo te deu alvará de soltura, o inferno não te amarrará, somos justificados, ah, você é fraco, sou fraco, mas Jesus me justifica, mas eu gosto de Deus, você não conhece aquilo ali, você conhece muito pouco, mas conheço Jesus, eu sei quem é Jesus na minha vida, é, tem gente que não sabe quase nada, mas sabe como que entra lá no santuário do Senhor, amor, tem crente quando ele ora, lá no céu, sabia isso, irmão, lá no céu, o Senhor fala com Deus, vem cá, olha aqui embaixo, olha como é que ele fala comigo, olha como é que ela fala comigo, eu tenho que atender, não tem jeito não, mexe com minhas entranhas, aleluia, irmão, tem crente que mexe com Deus, no seu jeito simples, mas sincero, porque sinceridade tem peso de ouro, Cristo te justifica, ele nos justifica todos os dias, foge do pecado, perdoa falar assim tão abertamente, mas é tempo de nós conversar, irmão, tem gente que fala pecado, você não adultero, pecado, não é adultero, só não, não é não, tudo que ferir sua consciência é pecado, e quanto mais você se limpar disso, tanto melhor, vai ser a sua aceitação perante o Senhor, não tem coisa mais linda do que um homem ou mulher, eu penso isso aí, para mim eu desejo isso, quando o Senhor fala, ó, seu tempo acabou, eu falo, eu estou pronto, vamos embora, eu não estou com pendência para trás, sou fraco, mas não deixei pendência, vamos embora, vamos embora para casa, isso aqui não é nossa casa não, vamos para nossa casa, ô irmão, o Senhor passou tanta angústia por nós, a gente não é capaz de passar quase nada, eu já vi irmão falar, desse jeito eu largo a graça, já pensou se Jesus falasse isso, eu largo, eu vou largar esses homens para trás, Pedro me negando, já pensou, um venderam ele por 30 moedas de prata, outros correram quando vieram os perseguidores, mas ele estava exatamente avisado, avisado, não, avisando, porque ele já sabia de tudo, avisou os discípulos, estava lá em Zacarias, ó espada, levanta-te contra o meu pastor, e as ovelhas vão fugir, as ovelhas fugiram, mas o pastor não fugiu, o que vocês estão procurando? Jesus Nazareno, sou eu, caiu todo mundo no chão, todo mundo caiu no chão, os valentes, os homens com porrete, com espada, vocês vieram caçar o quê? uma onça, um dragão? eu todo dia ensinei nas praças, vocês vieram de noite, porque essa é a vossa hora, caiu todo mundo no chão, vocês procuram aqui, Jesus sou eu, deixa meus companheiros embora, quando Satanás te procurar, Jesus fala, eu estou no lugar dele aqui, guarda isso aí, viu irmão? Todas as vezes comigo te procurar, vai encontrar com teu Senhor e vai cair ao chão, Deus seja louvado, Amém! Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe,